Amor, você quer começar falando? Tudo, tudo, tudo. E aí tem chuva ou não tem chuva? Você tem vergonha? Tem, você tá tensa? De um lado não. O outro, também não. Eu quero falar em todos. Achei de uma hora do céu. A minha sogra especial que terá um mês de férias pra organizar o casamento. E essa festa que saiu na gente e em vocês, tá certo? Muito obrigado. Eu lembro que existem três coisas essenciais na vida do casal. O amor, a fidelidade e a vida de oração. O amor perdoa, o amor acolhe, compreende, escuta, dialoga. No casamento tem que ter tudo isso. Tem que ter muita compreensão, muito diálogo, muita paciência, né? Porque se não tiver, não tem como se ter um casamento, né? Não é pouco, não. Já olharam, já sabem. Já foi avisada, né? Por isso que ela olhou rápido, né? O que ela olhou rápido, né? Eu me senti em um casamento. 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 We are invincible, invincible Invincible